Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Estamos trabalhando sobre o percurso histórico da filosofia, do conhecimento filosófico. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o positivismo. Na aula anterior nós trabalhamos, estudamos sobre o idealismo de Platão, que ele está deixando de lado os nossos cinco sentidos, a habilidade humana enquanto corpórea, para se basear no mundo suprassensível. Então, para Platão nós temos dois mundos ali, o mundo sensível e o mundo suprassensível, que o positivismo é totalmente contra essa vertente de Platão. Vamos estudar a origem e as características do positivismo. O positivismo é uma corrente de pensamento filosófica que surgiu na Europa, mais precisamente na França, entre o século XIX e o século XX. Então é bem recente essa corrente filosófica. Desenvolvida pelo pensador Augusto Conte, ou Conte, defendia que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento. Então, Augusto Conte ali, ele está dizendo o seguinte, ao invés de Platão ficar dizendo que existe uma força superior a nós, ou mundo suprassensível a nós, nós temos que basear na própria ciência para buscar novos tipos de conhecimento. Vamos deixar de lado essa ideia de que o infinito, nós temos que buscar um conceito do infinito. Ao invés de estudar o conceito de infinito, vamos estudar propriamente dito o infinito. De que forma a gente pode alcançar o infinito? Vamos se basear na ciência, buscar teorias para poder alcançar e conhecer o que é o infinito propriamente dito. O que é o espaço, por exemplo. Vamos desenvolver novas ferramentas para alcançar novos mundos, por exemplo, se realmente existem novas galáxias fora da nossa própria galáxia aqui. Com isso, superstições religiosas e demais ensinos teológicos não são levadas em considerações, pois não contribuem para o desenvolvimento da humanidade. Portanto, o positivismo valoriza a ciência, o materialismo e o mundo humano, em detrimento da metafísica e do mundo espiritual. Ou seja, ao invés da igreja ficar falando para você, senhora, vamos ajoelhar e pedir para Deus curar a humanidade de uma peste, por exemplo, um vídeo que está se espalhando pela humanidade, vamos basear na ciência, vamos estudar esse vírus, vamos estudar de que forma ele prejudica o organismo humano e de que forma nós podemos prevenir e combater, por exemplo. Ao invés da gente ficar buscando uma explicação super sensível no mundo metafísico de Platão, vamos basear na ciência, vamos buscar conhecimento na biologia para poder desenvolver uma vacina para poder combater o vírus. Então, a medicina aqui tem um grande foco, vamos basear na medicina, vamos buscar curas, novos tipos de ferramentas e vacinas para poder fazer com que o homem não pegue, por exemplo, uma gripe muito forte. Aqui também a astronomia está bem em foco, porque o mundo, nessa época, a astronomia não está bem desenvolvida, então novas ferramentas ali, telescópios estão sendo desenvolvidas, então nós saímos do nosso mundo e buscamos novas galáxias. Hoje nós sabemos que existem várias galáxias e vários sols também, não é somente o nosso sol ali. Então, o positivismo, é importante você associar positivismo com ciência, tá? De que forma a humanidade consegue progredir positivamente? Através da ciência. Então, a ciência, ela ajuda o ser humano de forma positiva a evoluir cada vez mais. Então, é importante você relacionar positivismo com ciência, tá? Dentro da ciência, nós temos outras vertentes também, tá? Física, química, sociologia e história, porque é através da própria história que a gente consegue compreender o ser humano na sua atualidade aqui. O positivismo, então, ele é baseado no empirismo. Foi uma doutrina filosófica inspirada na confiança do progresso científico e seu lema era ver para prever. Esse ver para prever aqui é uma frase que subse entende que, ou seja, está se espalhando um grande vírus pelo mundo, por exemplo, né? Atualmente, nós temos aqui o coronavírus, né? Que se espalhou mundialmente. Através dessa observação, a gente consegue prever quantas pessoas podem ser infectadas com esse vírus e nós podemos também prever qual que é a porcentagem de pessoas que podem morrer se a população não se prevenir. Então, através da própria ciência, do empirismo ali, que você busca o conhecimento através do empirismo, né? Do estudo científico. Então, você consegue deduzir qual que é a porcentagem de infecção que esse vírus pode alcançar e qual que é a taxa de mortalidade que esse vírus pode ocasionar se uma determinada comunidade, sociedade não tomar as suas medidas de prevenção. Então, é importante você sempre associar positivismo com ciência e as outras vertentes da ciência também que podem desenvolver novos tipos de conhecimento, tá? Astronomia, física, química, sociologia e história estão embutidos também dentro do positivismo. Porque sociologia e história são ciências aplicáveis, né? Então, você consegue se basear no passado, buscar dados do passado para poder aplicar no presente. Dentro do presente, a gente consegue fazer uma estimativa do futuro também. Então, ele está se baseando no empirismo. São dados empíricos, na experiência. Então, você busca o conhecimento através da ciência, tá? Então, para a conclusão, temos o positivismo em contraponto ao idealismo de Platão, tá? O idealismo de Platão, para ele, existe dois mundos. Aqui no positivismo, existe somente o nosso mundo, tá? Como fonte de conhecimento e através da experiência que a gente consegue obter novos tipos de conhecimento e é através da ciência que você pode alcançar uma inquisição, um empoderamento do ser humano como forma de conhecer novos tipos de conhecimentos científicos, tá? E desenvolver novas habilidades também dentro da própria ciência. Eu aguardo vocês na próxima aula. Então, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto